Oi! Mais uma aula de Pró Maria com vocês. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Todo mundo animado para mais uma aula? Pois é, Pró Maria tá super animada, né? Estar mais um dia aqui com vocês. E aí, já fizeram tudo aquilo que a Pró sempre pede para vocês? Já arrumaram o material de vocês? Mas, né? Antes disso, né? O pessoal que tá nos assistindo aí no YouTube, já se inscreveram no canal do Seduc? Já ativaram aí o sininho das notificações? Já deram aquele like bonito? Ah, gente, eu mereço! Aquele like bonito aí, né? No vídeo. Já deixaram comentários, já compartilharam o meu vídeo aí com os coleguinhas para que mais pessoas, né? Tenham acesso a esse vídeo que traz tanto conhecimento, conhecimento para vocês. E o pessoal que tá aí na TV, chama mais gente para assistir. Já fizeram propaganda de Pró Maria? Já disseram, né? Que eu tô aqui no canal 10.2 com vocês e que minha aula é show massa e legal? Pois é, chama todo mundo aí para assistir. Chama os responsáveis de vocês. Os irmãos digam, ó, para tudo! Começou a aula da Pró Maria e um... Vamos aqui, vamos? Bora com a Pró. Vamos lá no modo bem baiano. Bora comigo, vem! Vamos lá, nossa aula de número nove. Deixa a Pró compartilhar aqui o slide com vocês. abertura ao novo, esse novo aí, né, gente? É tanta coisa nova acontecendo, novo para mim, novo aí para vocês, quanta novidade, né? Eu acredito que se me dissessem que há dois anos atrás, né? Ah, Maria, daqui a... daqui a alguns dias você vai estar aí passando na TV fazendo vídeo para alunos. Eu provavelmente não acreditaria. e acreditaria muito menos que estaríamos aí passando por um momento tão delicado quanto esse, né? Mas estamos vencendo, estamos todos aqui firmes e fortes e principalmente com um sorriso no rosto, porque a Pró entende e compreende que a tarefa é difícil. É difícil para a Pró Maria, é difícil para você, aluna, é difícil para você, professor, que também está aí me ouvindo. É difícil para a família, é difícil para todo mundo, mas vamos tentar vencer aí, né? mais essa etapa. Nossa aula de número 9, abertura ao novo, esse menino aí que está, ó, essa criança com os braços abertos, né, para receber o novo. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, nossa acolhida gostosa que Pró Maria dá aí para vocês, né? nesse início aí de trabalhos do ano leitivo de 2021. Para a Maria aqui mais uma vez junta, né, juntinha aí com vocês, todo mundo aqui junto, lado a lado, né, para essa aula maravilhosa. Então vamos lá, terceiro ano, para a Maria junto aí com o terceiro ano, vamos e a Pró vai começar. O que será esse novo aí, né? Bom, antes de qualquer coisa, não esqueça de quê, Pró? Não esqueça de organizar todo o material necessário para as aulas, né? Mantenha uma garrafa de água perto de você, a minha está aqui, ó. Mantenha uma garrafa de água perto de você, escolha um local confortável, não é isso? Cuidado com a postura, nada de ficar largada aí na cama, deitado de bruxo, não. É momento de aula, gente. Então cuidado com a postura, anote, né, suas dúvidas para tirar com o seu professor e aproveite o intervalo para fazer um alongamento, né? Ó, dá aquela espreguiçadinha, quem tem gato em casa aí faz como um gato, dá aquela esticada para o quê? Alongar o corpo, porque a Pró entende que esses 30 minutos aí, né, que a gente vai passar aqui juntinho, dá aquela cansadazinha aqui, ó, nas articulações e no corpo. Tá? Então não esqueçam aí de fazer aquele alongamento gostoso. Bom, e é hora de história, é hora de história com Pró Maria. Quem gosta de história aí? Porque eu amo essas historinhas. Vamos lá? Qual será a historinha de hoje? Sopa de pedra de Ana Maria Machado. Gente, eu gosto muito de comida, sabe? Isso aqui fica um segredo, um segredo nosso, coisa pouca. Mas, sopa de pedra? Quem aqui já viu sopa de pedra? Quem já comeu, já tomou sopa de pedra? Eu nunca. Fiquei, inclusive, muito curiosa para saber o que será esta sopa de pedra. Você ficou curioso? Vamos descobrir aqui, né, o que de fato é. Será que tem realmente, será que dá para fazer sopa com a pedra? Será? Bom, vamos lá. Será que a sopa de pedra é assim? Será que ela é assim? Como será a sopa de pedra? Um dia, Pedro Malazarte vinha pela estrada com fome, né? E chegou numa casa onde morava uma velha muito pão duro. Com tanta casa, coitado, foi parar bem nesse lugar. Bom, só um pobre viajante, faminto e cansado, venho andando de muito longe. Há três anos, três meses, três semanas, três dias, três noites, três horas. Pare com isso. Ah, pare, pare. E diga logo o que quer. Interrompeu a mulher. Bom, é que eu estou com fome. Será que a senhora poderia me ajudar? Bom, ah, pelo amor de Deus, né? Não tem nada de comer aqui nesta casa. Foi logo dizendo a velha. Ele olhou em volta, viu um curral cheio de vacas, um galinheiro cheio de galinhas, umas gaiolas cheias de coelho, um chiqueiro cheio de porcos, uma horta muito bem cuidada. Olhou assim e viu um pomar com árvores carregadinhas de fruta. E lá atrás ainda, um milharal viçoso e uma roça de mandioca. Hum, essa velha eu não sei não, viu? Olha só. E ele foi olhando, foi olhando e foi percebendo todas essas coisas aí. Hum, não. A senhora entendeu mal. Eu não preciso de comida, não. Eu só queria, sim, uma panela emprestada e um pouco de água. Bom, se a senhora me deixar usar o seu fogão, eu já vou estar satisfeito. Porque aqui no chão, sabe, aqui tem muita pedra. E isso, ó, me basta. Eu faço uma sopa de pedra maravilhosa. E não preciso de mais nada, ó. Eu já fico de barriga cheia. Desse jeito, ela não tinha como negar. Então, deixou assim, meio de má vontade, mas deixou. Só repetiu. Hum, sopa de pedra? Sopa de pedra. Sei. Você vai fazer uma sopa de pedra, é isso? Bom, é, é. Pois é. Disse ele, se abaixando para pegar uma pedra no chão. Com essa pedra aqui. Pois é, essa aqui mesmo. Eu faço a sopa mais deliciosa do mundo. O importante é lavar bem. Esfregar bem esfregadinho. E deixá-la bem limpa antes de botar na panela. Isso é que é importante. Até porque vamos comer a pedra, né? Vamos fazer a sopa de pedra, então a gente precisa deixá-la bem higienizada. Malazarte, então, tratou de lavar bem a pedra. Como disse, né? Em seguida, encheu a panela com água, pôs a pedra dentro e botou tudo no fogo. Quando a água começou a ferver, ele provou e disse, é, até que não está ruim. Só não vai ficar boa mesmo de verdade porque não tem sal. Não seja por isso, disse a velha. Eu tenho e lhe dou uma pitada. E ela foi lá correndo buscar o sal. É, ótimo. Com um pouquinho de cebola e alho, fica melhor ainda. Não seja por isso, disse ela. Eu lhe arrumo. Bom, e um temperinho verde de horta? Será que não tem, não? É porque é assim, né? Um tempero verde, um coentro, uma cebolinha. Vai dar um gostinho especial para essa sopa. Vá lá, não é por isso, né? Que sua sopa vai ficar sem gosto. Vou providenciar aí para você também. Bom, a velha foi pegar tudo que Pedro Malazar te pediu. E voltou depressa para o lado dele. Estava louca, louca para aprender a fazer aquela sopa. Podia ser mesmo a sorte receber aquele viajante em sua casa. Se ele lhe ensinasse a se alimentar só com uma sopa feita de pedra e água, com certeza, ela ia economizar muito daí por diante. Mas não pôde ficar muito tempo na beira do fogão observando. Por quê? Logo que Pedro jogou os ingredientes na panela e foi lá, deu uma mexida, ele tornou a provar e fez uma cara de quem estava com dúvida. O que foi? Perguntou a mulher. É que assim, eu não sei bem. Assim, eu espero me entender, sabe? Parece que está faltando alguma coisa nesse caldo. Talvez assim, um pedaço de carne, uma linguiça, eu não sei direito. Não seja por isso. Não se preocupe, respondeu ela. Se é uma sopa tão maravilhosa e tão econômica assim, não vai ser por um pedacinho de carne que vamos perder essa maravilha, né? Eu vou providenciar. Assim, um pedacinho de carne foi lá dentro e voltou com um pedaço de carne. Outro de paio e uma linguiça. Malazarte jogou tudo dentro da panela. Deixou cozinhar mais um pouquinho. Então, respirou fundo. Está começando a ficar cheirosa, não está? Ai, que cheirinho bom. É mesmo, concordou a velha interessada. O problema é que vai ficar meio sem graça assim, branquela, sem cor. O gosto está bom, ó. Mas fica sempre melhor quando a gente tem um pouco de colorido para enfeitar. Um pedaço de abóbora, umas folhas de couve, de repolho, uma cenourinha, assim, quem sabe, né? Uma batatinha. Mas isso não é mesmo muito importante. A senhora não acha? É só aparência. A mulher, louca para aprender bem a fazer aquela sopa preciosa e econômica, né? Porque ela estava lá bem preocupada com a economia. Foi logo dizendo, não seja por isso. Não se preocupe. Vou ali na horta agora buscar. Voltou, gente, carregada de tudo o que ele pediu e mais um nabo. Dois machiches, uma batata doce, um chuchu, uma espiga de milho e até uma banana da terra. A essa altura, ela já não se limitava a ficar olhando. Tratava de ajudar mesmo para dandar depressa e também para ela ter certeza de que não estava perdendo nenhuma etapa da preparação daquele prato tão maravilhoso e econômico. Esperta ela, será? Quem será que é mais esperto aí? Pedro Malazarte ou a velha donna da propriedade? Por isso, foi logo lavando todas as verduras para tirar a terra e deixá-la, gente, bem limpa. Descascou o que era de descascar e foi passando para Pedro, que cortava tudo e jogava na panela. Hum, sabida ela, né? Ou achava que era sabida. E o fogo, ó, ia esquentando, e a água, ó, ia fervendo, e a sopa ia borbulhando. Os dois esperavam, sentindo aquele cheiro ótimo. Estavam os dois esperando. De vez em quando, Malazarte provava, ó, e suspirava. Hum, está ficando gostosa. Está mesmo, um cheiro delicioso, concordava a velha. Daí, a pouco, ele provou de novo e concluiu. Pronto! Agora está perfeita. Uma delícia. É só tomar. A velha trouxe dois pratos fundos e eles serviam. Ela ficou olhando para ver o que ele faria com as pedras. mas Pedro deixou as pedras na panela. E as pedras? Perguntou a mulher. Bom, as pedras? Ah, a gente joga fora. E aí? Vamos conversar sobre a historinha? Bom, será, gente, que existe, de fato, uma sopa de pedra? qual foi a jogada de Pedro Malazarte para conseguir tudo o que ele queria? Será que a intenção dele, de fato, era fazer uma sopa de pedra? Bom, a moça, a senhora, a velha da história, ela usou empatia, que a gente aprendeu aí na aula de ontem, ela utilizou empatia? Ou ela foi egoísta quando ela recebeu Pedro, que era um viajante em sua casa. E aí, Pedro disse que estava com fome há muitos dias e ela disse que nada tinha. Ela falou a verdade? Será que é legal a gente mentir? Mas, Pedro mentiu? Ou a velha mentiu? Pedro fez uma sopa com pedras? Fez, não fez? Mas ele foi mais esperto. Ele foi o quê? Ó, conversando e induzindo a senhora a fazer o quê? a trazer mais coisas pra ele. Então, a sopa não era de pedra. Dizer que a sopa seria de pedra era o quê? Um atrativo. Então, a mulher, ela ficou curiosa. Ela tinha tudo aquilo em casa. Ela poderia ter ajudado, não ter feito uma sopa, mas ela poderia ter, não, tem umas frutas aqui, eu vou te dar. Tem uns ovos aqui, eu vou te entregar. Ajudar o próximo, a se colocar no lugar do outro. Mas, o que foi que ela fez? Ela disse que não tinha. Mas ela foi o quê? gananciosa. Ela queria, ela era o quê? avarenta, mão de vaca, segura. Ela queria economizar mais. Então, quando o Pedro diz, vou fazer uma sopa de pedra, ela pensa logo, opa, essa é minha oportunidade. Sopa de pedra e água? Ah, não vou gastar nada. E aí, ele começa, né, ó, a levar ela meio que no papo e vai dizendo, olha, faça isso. Ah, mas seria legal se tivesse tal coisa. E ela começa a trazer todas essas coisas. E, por fim, né, eles conseguem aí fazer uma sopa, o quê? Maravilhosa, né, saborosa. Ele vai utilizando o quê? A imaginação, para que ele, ó, traga, ela vai trazendo todas essas coisas. Ele percebeu, né, que poderia, ó, vou induzindo ela a trazer tudo isso. E aí, ela fica curiosa, meu Deus, será que vai ter essa sopa mesmo? Como será? E ela começa a imaginar, começa a imaginar. E ele utilizou a criatividade para trazer o quê? Todo o alimento que ele precisava e não fala, no final ela pergunta, e a pedra? Aí ele vai e diz, olha, a pedra a gente joga fora, né, porque ninguém vai comer pedra, a gente vai comer tudo que acompanha essa sopa. Tá? Então, vamos lá. Imaginação e criatividade. Vocês já ouviram essas palavras, não? Já, inclusive, Pró Maria fala aqui várias vezes com vocês. Ah, vamos usar aí a imaginação e a criatividade. Mas, dentro dessa historinha aí, tivemos imaginação, tivemos criatividade, e aí, quem utilizou a imaginação? Foi Pedro ou foi a velha? Quem utilizou a criatividade? Foi Pedro ou foi a velha? E aí, vamos aprender agora, um pouquinho mais, na verdade, não só aprender, esclarecer para vocês, que são coisas distintas, tá? Imaginação e criatividade. E aí, no final, a gente vai voltar, vai perguntar para vocês, mais uma vez, né, o que é cada uma dessas coisas aqui. E quem foi que utilizou de cada uma delas, tá? Bom, como qualquer caixa de ferramentas, né, nossa mente possui, né, de disponível uma variedade de instrumentos para usarmos sempre que for preciso. Então, ó, quando a pró começa a conversar com vocês, a mente dela está funcionando, certo? A mente de vocês aí também. Existe um que, ó, como se fosse uma caixa de ferramentas, né, possui o que? Uma variedade de instrumentos, várias coisas que, ó, passam aqui por nossa caixola. E que instrumentos são esses, né? Ó, a imaginação é sobrever o impossível ou o irreal. Então, quando a pró contou, vamos voltar aqui um pouco nessa nossa semana, não é isso? Quando a pró contou lá no início, né, sobre a história do dragão que cuspia fogo, sobre a história do reizinho, sobre, ó, o reizinho mandão, sobre a boneca de sal. Então, foram o quê? Histórias que a pró foi contando para vocês. E essas histórias, na verdade, né, ó, fizeram com o quê? Com que a imaginação de vocês, ela fosse, o quê? Trabalhada. Então, olha, fechando os olhinhos, a gente poderia imaginar o dragão, né, a gente poderia imaginar a história do reizinho, o ambiente onde eles estavam. Então, imaginar o impossível ou irreal. A nossa imaginação também, gente, permite que a gente faça o quê? Ó, ver o quê? O que é possível e o que é real também. Mas, dentro da nossa imaginação, ela não tem o quê? Limite, se eu posso, ó, imaginar o que eu quiser. Mas, a gente precisa o quê? Entender que o quê? Ó, eu estou imaginando alguma coisa aqui que não é real. A gente precisa ter cuidado para separar aquilo que é real do que o que de fato não é. mas, a minha imaginação permite que eu faça o quê, ó, que eu veja o impossível, que eu veja fadas, bruxas, dragões, reis em miniaturas, que eu veja o quê? Uma boneca de sal, né, que eu possa construir uma história, que eu possa construir uma situação problema. Então, isso é o quê? A minha imaginação, ó, funcionando. Olha só para essa imagem, né, uma pessoa com a mão aberta, barquinhos, né, e aí voltas saindo. Então, eu estou imaginando um grande oceano. Eu posso me imaginar em outros lugares que eu tenho o quê? O desejo de ver. Não é isso? Bom, já a criatividade é sobre usar a imaginação, né, para o quê? Para liberar o potencial das ideias existentes, com o objetivo de criar novas e valiosas ideias. Olha só o que tem aqui. A criatividade só é utilizando o quê? A imaginação. Então, a criatividade, eu uso a imaginação. e utilizando essa imaginação para quê? Para liberar o meu potencial de ideias. Então, eu uso a imaginação, atravo ela que a minha criatividade, eu consigo construir alguma coisa. Então, a Pró sempre diz para vocês, olha, usem a criatividade e a imaginação. Agora é a hora de utilizar a criatividade e a imaginação. A imaginação de vocês não tem limites, tá? E é justamente essa imaginação que vai fazer o quê? Com que a criatividade, ela vai o quê? Aflorando, que ela vai surgindo cada vez mais em vocês. Então, se possível for, façam a leitura de um livro, olhem um PDF aí na internet, olhem e comecem a exercitar esse lado aí, de poder sonhar com coisas que, a priori, né, podem não ser reais, né, mas que você pode aí o quê? Transformar a sua imaginação em determinadas circunstâncias em o quê? Em uma coisa real. Certo? E vamos lá. Bom, apesar de serem dois temas distintos, o que é uma coisa distinta? Diferente. São temas diferentes. Por quê? Porque a criatividade é o quê? Você colocar em prática. Eu posso imaginar. Então, vamos pensar aqui. Vamos pensar. Santos Dumont, ele, ó, imaginou um objeto que pudesse voar. E ele foi, ó, imaginou, imaginou, parecia uma coisa impossível. Mas aí ele estudou, ele pesquisou, e ele começou a utilizar o quê? A criatividade para construir aquilo ali. Então, provavelmente, o que ele imaginou, não tenha sido o que ele construiu. Mas, a imaginação fez com que ele, o quê? Desenvolvesse a criatividade, na tentativa de transformar o quê? Aquilo que ele imaginou em realidade. Agora, vamos voltar à nossa história. Certo? Tínhamos duas pessoas. Pedro Malazarte e a velha. A idosa, porque falar velha não é legal. A idosa. Bom, Pedro Malazarte, ele usa a imaginação, ou ele usa a criatividade? Ou ele usa as duas coisas? E a senhora, o que ela está usando? A criatividade, ela usa a criatividade, ou ela só usa a imaginação? Pois é, a senhora, ela só vai usar a imaginação. Ela fica imaginando, como seria aquela sopa de pedra. Já Pedro, quando ele se depara com aquela situação, automaticamente, ele imagina. Olha, como, né? Uma coisa, como é que eu vou fazer isso aqui agora? E aí, ele é o quê? Criativo, em conseguir se alimentar. Então, Pedro, ele acaba utilizando as duas coisas. Já a senhora, ela se atém apenas ao quê? A imaginação. Ela fica meio que presa ali, né? Ah, não. Eu vou imaginar aqui, vou ficar imaginando. Poxa, como é que será uma sopa de pedra? Como é que eu vou fazer uma sopa? Como é que a pessoa vai fazer uma sopa de pedra? E aí, ela usa só o quê? Ela fica imaginando, utilizando a imaginação. Já Pedro, ele imagina como ele pode se sair dessa situação, porque ele está com fome. E aí, ó, tem uma ideia. Ele é criativo. Ele, o quê? Fazer aquela jogada? Não, vou fazer uma sopa de pedra. Não gasta nada, só preciso do seu fogão. E aí, a moça, a senhora, acaba caindo aí dentro da criatividade de Pedro. E aí, olha só o que tem aqui. Apesar de serem dois temas distintos, a imaginação e a criatividade são indivisíveis. Como assim? Indivisíveis, né? Eles andam, ó, lado a lado, assim como empatia, respeito e confiança. Então, a criatividade e a imaginação, elas estão, o quê? Ó, lado a lado. Elas caminham, como falam aí, de mãos dadas. E vai nos acompanhar aí ao longo de toda a nossa vida. Não é isso? Então, olha, a ProQ, o tempo inteiro aqui nas nossas aulas, que vão, né? Estão começando aí, começaram essa semana, estão aí, todo mundo, né? Estão invadindo de um modo amoroso e legal as manhãs de vocês, para quem está no YouTube, que assiste quando tem a disponibilidade. Então, assim, usem a criatividade, usem a imaginação nesse momento. Porque a Pro usa isso aqui o tempo inteiro. Quando ela senta com Provânia, com Pró Susana, para a gente pensar nessas aulas para vocês, a gente está, o quê? Utilizando a criatividade. Porque imagine só, se eu chegasse aqui e dissesse assim, ó, bom dia. E começasse a ler, 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 ler. Ninguém ia gostar da minha aula. Não é isso? Mas, o que a gente faz? A gente fica o tempo todo procurando coisas novas para vocês. E assim serão as nossas aulas, né? Sempre que possível, teremos aí momentos criativos, né? Momentos onde a imaginação de vocês irá florar ainda mais. E tudo isso é absurdamente importante para a vida de vocês. Então, não deixem a imaginação adormecida, não deixem a criatividade de vocês adormecida, tá? Quero todo mundo exercitando isso aí o tempo inteiro. Olha só que imagem bacana. Tem uma, né? Uma criança aí com os olhos fechados. Quantas vezes vocês já fizeram isso? Fecham os olhos aí, aproveitem o momento agora, fechem os olhos e pensem, né? E daqui a um mês, o que eu posso fazer? Daqui a um ano? Daqui a cinco anos? Daqui a dez? Quando eu já for um adulto, né? Usem a imaginação de vocês. Como seria, né? O mundo, né? De uma forma melhor. Usem aí para onde vocês quiserem ir. Adentrem aí na historinha do dragão. E se você estivesse lá, o que você faria? Adentrem aí na historinha do rei Mandão. E se você estivesse lá, o que você faria? Adentrem também na historinha da boneca de sal. E se você estivesse lá, o que você faria? E na historinha de hoje? Essa historinha aí que foi bem bacana, né? A de Pedro Malazarte, a sopa de pedra. E se você estivesse lá? E se você estivesse no lugar de Pedro? E se você estivesse no lugar da senhora? O que você faria? E lembram da primeira história que a Pró contou? Pois é. A história aí, ó. Isaquias Queiroz? Pois é. E se você estivesse no lugar dele? Né? Em todas as situações que ele passou. Aí a gente vai estar começando o quê? No caso de Isaquias, usar a empatia. Se colocaram no local? Usaram a criatividade, a imaginação? Todas as vezes que a Pró contar uma história, não deixem de utilizar isso. Porque eu utilizo isso o tempo inteiro. Para fazer a aula. Na minha vida, eu gosto de me imaginar longe. Gosto de imaginar a minha vida daqui a três, cinco anos, se assim for. E acreditem, muitas das coisas que a Pró imaginou, ela conseguiu realizar. E aí, já pensaram? Já idealizaram alguma coisa? Já conseguiram construir alguma coisa dentro da sua imaginação? E aí, depois que você imaginar, você para e pensa. E para eu transformar esse meu sonho aqui, realidade. O que é que eu posso fazer? Aí, agora, é o momento de você utilizar a sua criatividade. Certo? Mas, não esqueça do quanto que isso é importante na vida de vocês. Independente se são crianças, se são adultos, tá? Quem está me ouvindo aí? Nunca deixem, né? De utilizar a imaginação e a criatividade. E chegamos ao fim. Ao fim de mais uma aula. Mas não se preocupem, tá? Estarei aqui por um grande período com vocês. Se assim Deus desejar, tá? E vamos às nossas orientações. Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, tá? Se protejam, pratiquem isolamento social, distanciamento social, se possível for. Se cuidem para que em breve a gente possa sair de fato, né? Chegar à nossa normalidade. Aí voltar, né? Até nossa convivência sadia. Poder chegar próximo do coleguinha, da professora. Mas por hora, né? Já que falamos tanto aí sobre imaginação e criatividade, vamos imaginar. Vamos imaginar, né? Essa chegada, esse momento aí. Está todo mundo esperando, ansioso. Para que tudo volte ao normal, tá? Um grande beijo de Pró-Marinha. Um beijo no coração, tá? Sintam-se aí abraçados. Usem a imaginação para sentir o meu abraço, né? E até a nossa próxima aula. Beijo! Beijo!